Fala, Pátria Amada Brasil, você tá no Falando a Verdade, comigo, Ricardo Alves, aqui do estado de Pernambuco, do município de Paulista. O tema do vídeo vai ser exatamente o que? A OMS, Organização Mundial da Saúde. Tá de brincadeira, todo mundo, tá de brincadeira, só pode ser. Bota máscara, tira máscara, pode sair, não pode sair, cloroquina, não usa, você vai ver no vídeo, tá muito legal. Não esquece de dar aquela curtida, compartilhar nos grupos do WhatsApp, dá aquela força ao canal, chegamos aos 500 inscritos, rumo aos 600, beleza? A OMS vem errando constantemente em suas análises, por isso Donald Trump rompeu o laço com a OMS. Primeiro ela falou o seguinte, os assintomáticos contamina geral. Agora há pouco, os assintomáticos raramente contaminam o restante do pessoal. Isso é um absurdo, essa informação. Ela trancou todo mundo em casa com seus conceitos. A UD, uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde, durante uma entrevista coletiva ontem, disse que a transmissão da Covid-19 a partir de um paciente assintomático é rara. E essa afirmação causou reação hoje pelo mundo. Mas especialistas dizem que ela foi tirada de contexto. A declaração é da chefe do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkout. E liberou presos. Isso é um absurdo. Não pode fazer o uso da cloroquina. Agora há pouco, ela viu que a análise do site The Lancet estava errado. Ela simplesmente viu a matéria e disse que proíbe a cloroquina. Ela nem estratificou a situação. O Programa de Emergências da Saúde volta atrás e retoma os testes clínicos com a cloroquina em pacientes internados com Covid-19. Os testes haviam sido suspensos depois que a revista científica The Lancet publicou um estudo indicando que não há benefícios no uso da substância para a Covid-19. A pesquisa também apontava maior risco de arritmia cardíaca nos pacientes que usaram remédio e maior risco de mortalidade. Mas a própria revista publicou uma manifestação de preocupação com os dados utilizados e uma auditoria está revisando o relatório. A OMS recomendou a retomada das pesquisas. Desculpa aí a zoada, gente, está chovendo porque eu não tenho estúdio, eu gravo em casa, né? Está chovendo. Então, o que acontece? Ela pegou isso aí e fez. Agora ela fez. Volta e o estudo da cloroquina porque está salvando muitas vidas. As pessoas têm todo mundo só saindo de máscaras que tiverem com sintomas. Agora, não. Volta atrás de todo mundo que fez máscara. Então, ela está em um nível de drone trope no seu laço com o presidente dos Estados Unidos ou pelo laço com a OMS porque está vendo que está de conlui com a China. A China, exatamente. A China que de lá saiu o HN1 e todas as outras gripes a qual ela se beneficiou, realmente. Então, o Brasil está quase indo na mesma linha e todo mundo já disse que o presente é doido. Ela está dando sinais de que ela tem o seu lado para as coisas e está afetando todo mundo. economicamente a questão emocionalmente das famílias que estão perdendo seus entes. E outra coisa que é interessante na descrição aí embaixo tem todas as fontes de pesquisa, gente. É do que eu estou falando. Você clica lá embaixo tem uma barrinha, vai lá e clica. E nessa barrinha que eu estou dizendo que você está clicando na setinha para baixo vai estar lá o link do vídeo de um seriado chamado O Vidente que foi feito em 2003 e no episódio, se eu não me engano, em 14 chamado Epidemia lá ele consta uma parte do vídeo exatamente, que você vai clicar e ver que ele fala exatamente de uma gripe elaborada pela China que o pessoal tem que orar muito muita coincidência, né? E adivinha qual é a cura nesse seriado? Ele ainda fala coronavírus e a cura quando o rapaz se deita ele tem um som e mostra a forma da cura da pesquisa grítica exatamente a cloroquina que o vídeo fala isso que incrível, né? Esse autor deve ser O Vidente também porque estamos passando exatamente isso então, a OMS, ela vem errando constantemente em seus conceitos ela erra em seus primeiros e a gente, a nossa fonte de visão no norte é a OMS então, em quem eu posso confiar? Em quem eu posso realmente ter dados precisos? É bronca, né? Mas está aí a dica que eu estou dando agora, isso que eu queria falar sobre a OMS pra mim não é uma fonte confiável mais devido a tudo que está vindo acontecendo e veja aí na descrição espero que tenham gostado do vídeo veja a questão do O Vidente dessa parte que eu estou falando pra vocês e até o próximo vídeo No dia 31 de dezembro de 2019 Taiwan manda uma carta para a OMS sobre a infecção de coronavírus entre humanos A OMS ignora No dia 1 de janeiro de 2020 médicos e jornalistas chineses de Wuhan alertam a OMS sobre uma nova infecção com 266 pessoas A OMS declara nada a declarar No dia 2 de janeiro de 2020 27 pacientes são internados em um hospital de Wuhan A OMS declara nada a declarar No dia 3 de janeiro de 2020 44 pacientes confirmados para o novo vírus o Covid-19 A OMS diz que está tudo controlado na China No dia 4 de janeiro de 2020 vários países no Sudeste Asiático começam a se preparar para a chegada de um novo vírus A OMS diz que não há motivo nenhum para pânico No dia 9 de janeiro de 2020 centenas de pessoas são infectadas no Sudeste Asiático A OMS declara que única pessoa infectada na China está isolada No dia 12 de janeiro de 2020 mais de mil infectados na Ásia A OMS declara que não há evidência nenhuma de transmissão entre humanos No dia 14 de janeiro de 2020 evidências no estudo chinês onde autores desaparecem mas postaram no National Health Institute que pessoas que não foram ao mercado de Wuhan se infectaram antes mesmo do dia 31 de dezembro provavelmente em outubro de 2019 A OMS declara que está muito claro que não tem transmissão entre humanos No dia 18 de janeiro de 2020 China avisa que não tem mais casos novos e que está tudo controlado Nesse dia o ano novo chinês em Wuhan juntou 40 mil famílias e milhões de pessoas viajaram para o mundo No dia 26 de janeiro de 2020 inúmeros países no mundo incluindo a Ásia, Oceania, Europa, Estados Unidos tem casos confirmados de coronavírus O diretor-geral da OMS vai a Pequim só aí para conferir No dia 28 de janeiro de 2020 as infecções continuam crescendo no mundo e o Brasil já tem duas suspeitas No dia 30 de janeiro de 2020 dezenas de milhares de casos no mundo inteiro e só aí a OMS declara emergência de saúde pública internacional e menciona pela primeira vez o lockdown como exemplo de Wuhan No dia 4 de fevereiro o mundo já soma milhares de mortos O presidente do Brasil manda um decreto para o Congresso decretando estado de emergência para conter coronavírus mas governadores, prefeitos e médicos não levaram em consideração e a OMS continua na mesma No dia 22 de fevereiro milhares de mortos pelo mundo vêm crescendo Apesar da declaração de estado de emergência pelo governo e pela OMS o carnaval no Brasil acontece com muitos infectados transmitindo em altíssima velocidade Em 26 de fevereiro de 2020 milhares de mortos pelo mundo continuam crescendo A OMS declara que após 14 países não reportarem novos casos por uma semana que o contágio estava controlado No dia 11 de março de 2020 a OMS declara pandemia e aconselha o lockdown baseando-se no estudo do Imperial College que apresenta mortes esperadas de centenas de milhões pelo mundo No dia 13 de março a OMS declara que o uso de máscaras não ajuda a conter o vírus somente o lockdown No dia 1º de abril a OMS declara que o uso de máscaras é o que ajuda a conter o vírus e que o lockdown continua uma opção importante No dia 17 de abril a OMS declara que lockdown não é pertinente em países com baixa renda No dia 22 de abril a OMS sugere que a política sueca não pode ser correta por ter isolado somente as pessoas infectadas No dia 18 de maio a OMS declara que o uso de máscara somente para quem está infectado No dia 19 de maio a OMS declara que nunca propôs nem lockdown nem isolamento horizontal mas o isolamento das pessoas infectadas No dia 20 de maio a Organização Mundial da Saúde alertou que a hidroxicloroquina não possui efeitos comprovados no tratamento nem na prevenção do novo coronavírus No dia 3 de junho a OMS anuncia retomada de testes com hidroxicloroquina para a Covid-19 afirmando que pesquisa que invalidou a cloroquina não possui argumentos E nós continuamos aqui respeitando as recomendações e desrecomendações da OMS Organização Mundial da Saúde É realmente tudo o que temos para hoje e desrecomendações e desrecomendações e desrecomendações e desrecomendações e desrecomendações